O roubo foi em junho do ano passado. A quadrilha invadiu a agência dos Correios no bairro Mocambinho. Em pleno expediente e de arma impune, anunciou o assalto. O bando fugiu, levando cerca de 6 mil reais e um refém. Na perseguição, a polícia militar conseguiu prender um dos bandidos. A partir desta prisão, a Polícia Federal entrou no caso. Isso porque os Correios são uma empresa pública federal. Ao cumprir mandados de prisão e busca e apreensão em sete endereços em bairros ali da região do Mário Covas, na zona sul de Teresina, a Polícia Federal conseguiu prender mais três integrantes desta quadrilha. Segundo o delegado Reinaldo Camelo, a quadrilha é formada por integrantes de Teresina e os três homens presos hoje têm entre 25 e 30 anos de idade. Nós temos suspeito que eles participaram de outros assaltos, tanto na capital como no interior. E esse momento pós-operação vai ser analisado esse material que foi trazido aqui, apreendido. E também vamos rastrear as imagens do circuito de TV dos Correios, para verificar se realmente eles estiveram nessas agências, como também fazer novas investigações produtivas de testemunhas, clientes. Eu acredito que vão ser vinculados outros assaltos a esse grupo. Obrigado. Obrigado.